Galera, hoje eu tenho em mãos aqui o menor retro console que nós já encontramos, que é muito fácil de instalar. Também tem 10 mil jogos e é um dos mais baratos dentre esses retro consoles. Bora ver o que ele tem pra oferecer? E aí, antenados? Tudo tranquilo? Aqui é o Rondis trazendo pra vocês mais um vídeo. E hoje pra gente fazer um vídeo sobre esse carinha aqui, que não tem marca, né? Ele só tem escrito aqui 2.4G wireless, enfim, um monte de coisinhas que eu já vou mostrar pra você. Mas o grande destaque desse cara é que ele tem 10 mil jogos, é muito pequeno, muito portátil. Então você pode carregar ele aí facilmente. E aqui dentro, meus amigos, já tem tudo o que você precisa pra jogar. E ele promete ser muito fácil de configurar, muito fácil de instalar. Então eu vou mostrar tudo isso pra você. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o gostei. E se inscreva aqui no Geek Atenado, se você ainda não for inscrito, pra ver mais vídeos como esse. E muitos outros conteúdos bem legais. E segue a gente lá no Instagram também, que todos os dias eu abro caixinha de perguntas pra tirar a sua dúvida. Responda os comentários aqui e responda as suas dúvidas lá também. E pra você que tá na dúvida aí, ó. Esse pacote aqui, ele demorou 24 dias corridos. Eu comprei ele lá na Banggood. Vou deixar o link e cupom de desconto aqui na descrição pra vocês. E chegou sem taxa nenhuma, beleza? Agora sim, bora conferir o que vem dentro da caixa dele. E esse daqui não será o primeiro unboxing dessa caixa, porque eu já mostrei ele lá no unboxing de importados. Mas bora conferir o que vem dentro da caixa. Aqui nós temos o stick, que é justamente isso daqui que nós vamos ligar na nossa TV. Porque olha só, ele é HDMI. Então você vai ligar isso aqui no HDMI. Aqui do lado tem a entrada USB e micro USB, que é pra alimentar ele, certo? E olha o tamanho disso, rapaziada. É do tamanho de um pendrive isso daqui, né? Então você já economiza muito espaço de cara. Aqui nós temos o cartão. Eu comprei a versão com o cartão de 64 GB, que tem 10 mil jogos. Vou deixar ele aqui de lado. Ele vem com a tampinha também, caso você queira transportar, né? Vem com a tampinha aqui. Aqui nós temos esse USB aqui, que é pra ligar na traseira dele aqui e configurar os controles que nós temos dentro da caixa. Aqui nós temos dois controles, né? Um controle genérico do estilo do Play 3. São alimentados aqui por pilha palito, né? Pilha 3A. E aqui dentro também, rapaziada, vem o cabo micro USB, que nós vamos utilizar pra alimentação dele. Olha só, é só ligar aqui no USB. No nosso caso aqui eu vou ligar no USB da TV. E esse micro USB vai ligado aqui atrás do stick. E nós temos aqui ainda um extensor HDMI. Olha que legal, que você pode ligar direto no HDMI, mas se a sua TV fica muito apertada, muito ruim ali pra você ligar, você tem um extensor HDMI. O que é muito prático, né? Muito bom, muito bem pensado nesses casos. E aqui está o outro controle. Aqui eu falei pra vocês que vem tudo que você precisa pra jogar. Na verdade, a única coisa que falta aqui é um par de pilhas palito, né? Pilha 2A que não vem incluso. Mas fora isso, meu amigo, é só colocar a pilha aqui e jogar. Então nós vamos configurar ele agora pra você ver como que é fácil. E aqui, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês aqui como seria usar o extensor. Nós vamos colocar aqui essa parte no HDMI. Esse daqui vai ligado lá no HDMI da TV, certo? E aqui, vamos desenrolar aqui esse cabo. É o cabo micro USB da alimentação dele. Vamos ligar aqui na traseira dele. Beleza, é assim que ele vai ficar alimentado. E esse daqui, opa, tá quase fugindo. É o USB dos controles, né? Que vai liberar sinal lá pro controle. Agora eu vou plugar ele aqui na minha TV e colocar pra funcionar. E o detalhe interessante aqui, ó, que esse controle aqui, né? Isso aqui é o receptor dos controles. Você pode ligar também no seu computador, se você quiser, que deve funcionar perfeitamente. Bom, rapaziada, aqui eu tive que encaixar o adaptador primeiro. E aqui é a parte de alimentação, né? Então eu vou ligar essa parte aqui, certo? Ó, plugar no HDMI, é o adaptador, né? O extensor do HDMI. E aqui eu vou ligar o micro USB. Pronto, já alimentei ele. Agora é hora de ligar. É claro que depois eu vou tentar esconder ele um pouco melhor. É claro que se você tem mais espaço, você pode ligar direto isso daqui na TV. Não precisa usar o extensor. É que pra mim ficou meio difícil o acesso lá. Você pode deixar ele mais escondido aqui. Ó, virou. Pronto, resolveu um problema. Escondei o fio. Coisa linda, maravilhosa agora. Bora ligar a TV e colocar isso aí pra funcionar. E olha só, rapaziada. Só liguei a TV, né? Vou vir aqui, escolher o HDMI. E olha aí, velho. Já apareceu de cara nos jogos. Olha que coisa linda. Então agora, eu já matei uns controles ali pra conseguir pilhas, né? Então eu vou colocar duas pilhas aqui. Deixa eu fechar aqui. E aqui, ó. Tem um botãozinho de ligar aqui. Ele tá no on. Então eu vou desligar. Ligar novamente. Ó, já apareceu ali. Mode. Power. Tem duas luzes aqui atrás. Vamos ver. Funcionou. Pronto. Tá funcionando. Olha aí. Que legal. E aí nós temos aqui. Ó, nós vamos deslizando aqui pro lado. Era pra ter... Ah, e aqui, ó. Aqui nós temos todos os controles. Eu não falei pra vocês que era um negócio fácil. Vocês viram aqui o que eu tive que fazer? Liguei na TV. Liguei a alimentação. E aí eu posso usar o próprio USB da TV pra fazer isso. Já está alimentando. Ah, minha TV não tem USB sobrando. Aí você pode usar um adaptador de celular, colocar ali, que vai alimentar de boa, tá? E tá pronto. Tá pronto pra jogar, senhoras e senhores. Olha aqui, ó. Vamos navegar aqui e nós temos 10 mil jogos dentro desses consoles. Ele tem suporte aqui até 40 emuladores. Outro ponto bem importante aqui. Você tem o cartão de memória ali dentro do stickzinho. Que você pode tirar. Ah, eu quero adicionar mais jogos. Se tiver espaço disponível, você pode ir lá, colocar no seu PC e adicionar os jogos da sua preferência. Isso tudo muito fácil. Então, agora nós vamos testar o que vem aqui. Porque 10 mil jogos, na moral, eu mesmo não consigo jogar tudo isso. Eu não conheço os 10 mil jogos. Ah, é muita coisa os 10 mil jogos. Bora dar uma conferida aqui, ó. Nós temos Mummy, Famicom, temos aqui Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color, Mega Drive. Ah, esse aqui eu lembrei agora. Atari, Play 1 e Super Famicom, que é o Super Nintendo, não é isso? É isso, né? Galera que manja mais aí. Olha aí. Ah, tem tudo aqui, ó. E o controle já tá funcionando. A única coisa que eu tô percebendo é que ele é um pouquinho lento quando, ó. Foi, né? Mas não é tão lento assim, não. Bem de boa pra usar. Vamos indo aqui. E eu vou no Play 1, né, rapaziada? Porque o meu primeiro contato, assim, maior com os videogames foi no Play 1, então. Vou aqui, ó. No Azinho normal. Olha ali, ele já tá marcando, ó. 3.500 e pouco. Caramba, velho. Ele tá aqui, ó. 3.500. Ah, então tem um momento aqui que eu vou achar todos os jogos. E é 10 mil, ó. 10.226. Eu fui pro final da lista, obviamente, né? Mas você pode ir passando aqui. São 10 mil jogos, velho. É muita coisa. E aqui tem o histórico dos jogos, a coleção. Aí eu posso fazer a minha coleção, pelo que eu entendi. Cara, 10 mil jogos é coisa pra caramba. E ele tem muitos jogos, pelo que eu vi aqui, mas muitos jogos mesmo, que suporta dual player, né? Dois players ao mesmo tempo. O que é justamente a proposta de você comprar um negócio desse com dois controles já, né? Ah, o preço? O preço, meus amigos, é por volta de 200 reais. E se você utilizar o cupom de desconto que eu vou deixar aí, que a Banggood enviou pra nós, fica menos ainda. Então, dá uma conferida no link que tá aí na descrição, que é uma loja confiável com um preço top. Mas vamos nós, rapaziada. Conseguimos, enfim, abrir um jogo aqui de Play 1. E deixa eu ver aqui, deixa eu... Ó, tá funcionando. Estou usando os analógicos aqui. O Jeff já deu a dica de não usar muito os analógicos nesse tipo de jogo, porque na época não tinha, não era muito bom, enfim. Mas tô conseguindo usar aqui. Opa, opa. Vai, atira, atira. Atira, atira nele, moço. Fica bobeando aí não, você vai morrer. Morri. Rapaziada, o jogo roda, né? Rodou o jogo de Play 1 aqui. E quando você aperta Start e Select junto no controle, você tem acesso a esse menu aqui. Onde você pode salvar o jogo. Ó, eu vou salvar aqui essa parte. Ele já salvou. E aí depois você consegue carregar o jogo, obviamente. E é a partir daqui também que nós conseguimos sair do jogo. E aí eu quero já mostrar um detalhe pra vocês aqui na parte do Play 1. Reparem aqui do lado que nós temos o quadradinho, né? Tambineio ali do jogo, enfim. Mostrando ali o que que ele carregou. E vocês podem ver que tem alguns jogos do Play 1 que ele não carrega essa informação. Aqui no nosso caso foram poucos jogos do Play 1 que carregou. Nesse caso teve o Alundra, o Blade e alguns outros que carregaram. Mas foram bem poucos jogos. Isso quer dizer o quê? Que é o jogo que tá ali no sistema, que vai rodar os outros por algum motivo. Não carregou ou às vezes corrompeu o cartão, hein? Porque é um cartão bem simples. Um cartão de memória bem simples. Mas que você pode trocar também, se achar melhor. Mas bora ver os outros, né? Porque nós começamos do mais pesado. E vocês viram que roda, né? Tem ali os jogos que ele rodou. Mas bora começar por um outro, né? Porque 10 mil jogos, a grande parte desses jogos, está nos emuladores arcade, nos jogos mais simples. Vamos pegar aqui o Mami. Vamos esperar ele ler, obviamente. E o detalhe muito importante. Vocês estão vendo aqui que ele tá aberto na TV inteira. É uma TV 4K. Ele consegue projetar até 4K, o que é muito bom. E olha aí, ó. Já está funcionando. Esse daqui, como é um jogo mais leve, então tá bem de boa. Muito fácil. Vamos aqui. Beleza. Vou selecionar o cara aqui. Aqui. Vou contra a máquina. Mas nós conseguimos testar aqui, eu e o Jeff. E eu ganhei, tá? Só pra deixar claro. Mas não vou repetir isso muito. Vai que o Jeff resolve jogar de novo. Ah, tá. Mas eu ganhei por isso mesmo. Olha lá. Agora eu vou perder pra máquina. Ó. Rapaziada. Eu acho uma opção interessante jogar isso aqui, viu? Ainda mais se você fizer igual eu fiz. De colocar o controle sem pilha pro amiguinho. Fica bem divertido. Ó. E nesse caso aqui eu tava jogando contra a máquina. Ganhei também. Bom, galera. Depois de muito procurar aqui no Famicom, né? Eu entrei aqui direto no Super Mario. Tá? Então vamos ver aqui qual que é a dele. Vamos no Play 1 mesmo, né? Um player, no caso. Uma vida. Vamos lá. Opa. Como é que eu jogo aqui? Esse aqui pula. Vamos. Estamos bem. Já descobri qual que pula. Opa. Aí eu baixei o volume aqui, mas... Deixa eu ver. Aumentar só um pouquinho. Mas justamente porque esses jogos, se eu deixo o volume alto, ele vai me dar confusão. Meu, eu podia ter fugido do negócio, né? Mas aí o que que eu fiz? Fui lá e... Ué, como é que eu subo ali? Ah, ele sobe. E a Nintendo não gosta de copiar. É, não. A Nintendo adora, né? Lascar nós. Já morri uma vez. Estamos bem. Hum, descobri como é que faz. Meu, mas eu sou uma anta. Eu tinha passado. Fica a dica. Se você passou do problema, não volte para o problema, ó. Aqui, desgrama. Pega, pega. A vida foi pro outro lado. Ô, Brasil. Aqui, ó. Pra vocês também. Vou fugir disso aqui tudo. Ah, rapaz. Mas ali, até que eu mudei bem agora, hein? Ó. Pensa num cara bom de jogo. Aí. Uhul. Pulei, pulei. E agora? Olha aí, rapaziada. Aí eu curti, hein? Aí eu vi vantagem agora nisso aqui. Pula. Pula, pula, pula. Isso. Pula ali, acerta ali a cabeça. Vai. E o lag, não tem lag. Tipo, mesmo jogando na TV 4K, o controle tá lá mais longe. Tá super de boa. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Salvou. Aqui foi onde fez maior diferença mudar lá o sistema para português, né? Então a gente vem aqui, salvo o estado. Pronto, tá salvo. Não vai ter mais problema. Entrou na casinha, terminou. Show de bola, né? Bora para o próximo jogo. Esse jogo ficou muito bonito nessa tela grande assim, hein? E lá vamos nós, rapaziada. Jogar aqui no Game Boy Advance o Dragon Ball. E eu achei que ia sair lago na porrada logo de cara e não é bem isso. E aí eu necessito de tempo para entender o que precisa fazer no jogo, né? Olha só, mas tá fluido, pelo menos. E eu solto o Ramehameha aqui e não acontece nada. Vamos ali no mestre. Ô, mestre, fala alguma coisa aí. Ah, nossa, ele vai ficar falando nessa velocidade que tem como pular. Na boa, gente, vou tentar outro jogo. Porque esse aqui não faço a menor ideia de como que joga. E conseguimos entrar aqui, ó. No contra. Ó. Aqui eu senti evolução. Foi mais fácil. Eu entrei na pancadaria. O que me agrada mais do que ficar conversando nos jogos, né? Sério mesmo. Olha isso. E o contra é um clássico, né, senhoras e senhores? E o clássico também é eu morrer nos jogos. Isso é clássico. Ô, abaixa aí e atira nos caras ali, ó. Naquele esquema, né, senhoras e senhores? Mostrei um pouquinho aqui pra vocês. Vamos aqui. Vamos salvar o jogo. E mostrar o outro aqui pra vocês. Só pra vocês terem uma noção de como que ele funciona. Se tem um pouco daquilo que vocês esperam, né? Bom, rapaziada, conseguimos encontrar um jogo aqui no Game Boy. Era o Game Boy Advance, né? E olha só que encontramos por aqui. The Rock. E aí eu apertei o botão que não era pra apertar. Vamos lá. Vamos tentar jogar isso aqui um pouquinho. Olha isso. Como é que chama esse cara, velho? O Buffer. Alguma coisa Buffer. Ele faz o... Coisa até hoje. Pela cara é ele. Dá pra ver certinho que é ele ali. Altíssima resolução. Olha que imagem. Olha que qualidade gráfica, senhoras e senhores. Olha o cara ia pular na minha cabeça, rapaz. E aqui eu só tô dando um soco. Ah, aqui eu ando pra lá e pra cá. Nossa, apanhei de novo. Dá pra ver que é ele, né? Você consegue perceber. Olha esse gráfico que bonito. Coisa maravilhosa. Você só anda pra um lado, ó. Pra cima e pra baixo. O cara me deu um socão na cara. Agora uma cabeçada. E me deu esse giro aí que eu apanhei. Eu só sei agarrar o cara aqui. Pronto, o cara sentou na minha cara ali. Poxa. Bom, vocês viram que o jogo funciona, né? Gente. Eu vou falar a verdade pra vocês. Nessa... Na minha época eu não tinha isso, não. Eu acho muito divertido mostrar isso pra vocês, mas... Eu conheço pouquíssimos esses jogos. Bora lá, rapaziada. Consegui encontrar um joguinho de futebol aqui. E estou apanhando. Tá feio o negócio, né? Consegui tomar a bola agora. Ah, agora vai. Agora vai. Achei que ia. Perdi a bola. Esse aqui tá rodando no Mega Drive. Olha só que loucura isso daqui. Dá um carrinho, dá voadora nele. Voadora, voadora. Cruzou a bola. Descobri onde cruza a bola. Já é um avanço. Ah, rapaz. O negócio é divertido, viu? Porque pra quem viveu essa época, isso daqui é maravilhoso. Ah, agora eu entendi o que é isso aqui. Isso aqui é pra você cobrar o lateral, ó. Ah... Quem viveu essa época aí vai entender tudo isso. Eu não. Esse é o grande lance. Toca a bola. Nossa, aí eu apertei o triângulo, que eu achei que seria uma bola enfiada, né? Nos dias de hoje é mais ou menos isso. E ele fez pra dar um balão no cara, rapaz. E, rapaziada, eu quero contar alguns detalhes pouco positivos a respeito desse carinha aqui. Vocês estão vendo que tem aqui nove consoles dentro dele, né? Primeira coisa. Eles falam que você pode colocar o cartão de memória aí no computador e adicionar jogos. Quando eu fiz isso, o cartão nem leu, tá? No computador. Talvez seja uma formatação específica, alguma coisa assim. Eu tentei com vários leitores e ele nem leu ali no meu computador. Então, talvez precise formatar pra daí sim você instalar tudo de novo e adicionar os jogos. Já fica ciente disso. Em relação aos jogos, teve dois poréns aqui. Em relação ao Super Nintendo aqui, ó. Quando você entra, não tem nada de jogo, né? E aqui no Play 1, presta atenção que tem vários jogos aqui, mas nem todos carregam essa miniatura. E quando ele não carrega a miniatura, não adianta porque ele não tem jogo aqui. O jogo não funciona. Ele fica carregando e depois volta pra mesma tela, tá? Então, tem esse porém. Mas, ainda assim, tem 10 mil jogos aqui dentro. Isso daqui, rapaziada, como o Jeff disse aqui pra nós, vai ser a alegria do churrasco da turma. Você leva esse negócio, ó. Pequenininho, dois controles. Você vai jogar com seu amigo aí. Você pode desafiar ele. E aí, quem perder, assa a carne. Quem perder, paga a cerveja. Tem muito jogo aqui pra você jogar com o amigo. É muito bacana. E são 10 mil jogos. Eu duvido, eu duvido que você vai jogar todos esses jogos. Ou que você conheça todos esses jogos. Eu aposto que você não conhece. Mas, se você conhecer, comenta aí. Fala, eu vivi essa geração aí, Rondi. Eu conheço todos esses aí. Que, cara, olha só. São nove consoles aqui, certo? Já é coisa pra caramba. Aí, quando a gente fala que é 10 mil jogos, é muita coisa. E, assim, ó. Eu sei que 200 reais não é pouca grana. Mas, dá pra se dizer que ele é uma opção barata. Principalmente, em vista dos outros consoles, né? Dos retroportáteis que nós já vimos por aí. Que custam bem mais caro. Por isso, nós achamos que, mesmo com esses probleminhas aqui no Play 1 e no Super Nintendo, ainda é uma opção interessante. Porque você tem um monte de jogos aqui. Que dá pra jogar com um amigo. Dá pra se divertir. Dá pra matar aquela saudade do joguinho mais antigo. Mas, eu quero saber de você. O que você achou desse console? Se você curtiu e quiser comprar, tem o link aí na descrição. E, se você curtiu esse vídeo, deixa aí o gostei. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Pra ver mais vídeos como esse. E, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu, galera!